Pois é, primeira noite aí do Teófolia e a presença do Babado Novo. Claudio, é um prazer ter você novamente em Teófolio Ottoni. E como é você cantar na avenida, cantar na avenida em Teófolio Ottoni? Já que aqui quando você esteve em shows, ambientes fechados, agora na avenida do Teófolia, nessa realização da DA Produções. Eu particularmente amo fazer trilha elétrica. Primeiro porque a gente tem contato a cada minuto que se passa com o público diferente. A gente renova o público. Porque o trilha está aqui, aí tem o pessoal esperando, apesar do bloco, que acompanha a gente o tempo inteiro. E mais à frente tem mais outro. Então, assim, são experiências que vão se renovando a cada segundo. E aí é maravilhoso. Estar aqui em Teófolio Ottoni é, pra mim, sinônimo de estar muito, 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 muito mais do que feliz. Porque o povo recebe a gente com muito carinho, faz a gente se sentir à vontade, traz todos os tipos de presente, assim, desde comida típica, docinho. Eles preparam, estão tão carinhosos, eu me sinto tão feliz por tudo. Nos simples gestos, até quando eu vejo aquela multidão toda se reunida, cantando e dançando, se empolgando com a música da gente. É maravilhoso. E a D.A. Produções realizando esse evento, através do Danilo Andrade, e sempre uma parceria com o Babado Novo. Pra gente também é um prazer enorme. Toda vez que a gente vem aqui é muito bem tratado por esse pessoal também. A gente tem que retribuir com o melhor que a gente tem, a nossa música e o nosso coração. Tenha certeza. Excelente show pra você. Amém. Muito obrigada. Pra vocês também se divirtam agora. Parem de filmar, parem de fazer entrevista e vamos pular. Vamos pular, vamos show. E aí 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 E aí